O que é a privacidade? Quais são os mecanismos de proteção para tutelar efetivamente a privacidade? Como é possível que você proteja a sua privacidade no uso tão crescente de redes sociais? Terá a privacidade uma importância política ou se restringe apenas às nossas escolhas pessoais? A privacidade hoje ocupa um espaço central tanto dentro do direito como fora dele. Meu nome é Rafael Correa e essa é minha Nanoclass sobre privacidade e proteção de dados pessoais.